Aqui eu vim com vocês para fazer um vídeo de prova que eu nunca fiz e eu vou falar, eu vou fazer uma coisa aí e vou mexer assim, pode levar ele para ele e eu vou mexer e agora eu só vou esquecer eu vou fazer um zoom aí que eu sei que ele então, bora lá o câmera vai tá o câmera vai tá Eu quero ver o teu da cara Se eu tirar o seu da aqui E aqui E aqui E aqui Como eu vou voltar aqui E aqui E aqui Ai, bota Ai, faltou um pouquinho aqui, mãe Deu uma casa de sede? Sim Vamos embora? Vamos, Tim. Guarda essas coisas aí também.